Se você é um usuário do Xbox Series X OS, provavelmente verá muito a tela inicial. Então, por que não torná-la um pouco mais acolhedora? Aqui está como você pode obter alguns dos melhores fundos de tela disponíveis. Fundos de tela dinâmicos Vamos começar com um mais fácil. Acesse o aplicativo de Configurações, vá para a seção Geral e em Personalização. Lá, você encontrará uma variedade de opções de fundos de tela dinâmicos para escolher, todos os quais darão uma animação agradável à sua tela inicial. Agora, você encontrará uma variedade impressionante de opções diferentes de fundos de tela dinâmicos também. Para começar, há várias opções abstratas, desde ondas rolando a holofotes deslumbrantes, fitas sinuosas e delicadas ondulações. É tudo extremamente relaxante, ideal para limpar a mente antes de enfrentar desconhecidos online. Em seguida, há os específicos de jogos, que permitem que você traga um toque do seu jogo favorito para a sua tela inicial. O que você quer ver cada vez que ligar o console? As ruas chuvosas de Ghostwire Tokyo? As impressionantes ilustrações de Paintment? Ou que tal ninguém menos do que o próprio Master Chief? Eles estão todos aqui e todos incrivelmente dinâmicos também. Artes dos jogos e conquistas Se você preferir algo mais estático, essa mesma seção do menu de configurações também permite que você escolha qualquer uma das conquistas e as use como seu fundo de tela, fornecendo um lembrete constante de seus momentos mais orgulhosos, bem como algumas artes incríveis. Ou, se você quiser algo verdadeiramente único, pode enviar uma imagem para um pendrive, conectá-lo ao seu console e selecionar a opção Imagem Personalizada no menu de opções de fundo de tela. Voilá! Agora você pode personalizar sua tela inicial com qualquer coisa, desde suas melhores fotos de férias ou até uma representação no Microsoft Paint do Optimus Prime jogando Squash contra Abraham Lincoln. Ou, você sabe, algo que uma pessoa normal escolheria. Se você acessar o site do Xbox, também encontrará uma tonelada de artes de jogos de uma ampla variedade de títulos, permitindo que você decore sua página inicial com tudo, desde o estilo steampunk de Lies of P, até os símbolos demoníacos de Diablo e o caos colorido de Crash Bandicoot. Edições especiais. Além de todas essas maravilhosas opções, você também encontrará que certos consoles de edição especial vêm com seus próprios fundos de tela únicos para você aproveitar. Por exemplo, se você comprar um controle Stellar Shift, e por que não faria isso? É tão lindo e roxo! Ou se teve a sorte de conseguir um de aniversário de 20 anos, então você descobrirá que automaticamente recebe um novo fundo de tela dinâmico adicionado ao catálogo de seu Series X OS assim que o conectar. Ah, e você sabe aquele deslumbrante controle novo de Starfield que foi revelado no Xbox Showcase nesse ano? Bem, ele também vem com um fundo de tela dinâmico bastante encantador. Então, o que você tá esperando? É hora de decorar! E não se esqueça de nos contar nos comentários qual opção você escolheu. Tchau!